É o DJ Menor da 17 que tá no comando Apoce tá pra nós Apoce tá pra nós Se você, se você, se você se transforma Dá po Зап,με,Sap,P Pestá turística Eita no coro do bicho Entra no coro do bicho E eu rogo, eu rogo, eu Mitas galak É o DJ menor da 17 que tá no comando A por sexta pra nós A por sexta pra nós Pusse, 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 pusse ta Caposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposaposap Niquel chute, niquel chute, niquel chute Niquel chute, niquel chute, niquel chute